A Luz Me convidaram pra jogar a segunda Não pude ir, o Vasco foi no meu lugar Chegando na segunda, que era a sua casa Torcida revoltada, querendo se matar Quando ouvi aquilo, fiquei assustado Bacarol chorando, vou lampada zoar Tá aí então, vou ficar aliviado E nem essas adeus com o Vasco, for no meu lugar Vasco nunca vira, solta o rosa, vem Tiquete vida virada, mas não ganha de ninguém Vasco nunca vira, solta o rosa, vem Vai de novo pra segunda Sua tristeza é profunda E não ganha de ninguém O Gabi bom, olha só como eu estou Tu não imagina como eu estou sofrendo Da Copa do Brasil, o Santos me arrancou Lindo brasileiro, todo mundo me batendo O Vasco aí, não vê se lava de cor escura Tá acostumado com a segunda divisão Tu ficaste bonito na segunda Melhor do meu destino, que você é com o meu ganhão Vasco nunca vira, solta o rosa, vem Desquete vida virada, mas não ganha de ninguém Vai de novo pra segunda Sua tristeza é babuda E não ganha de ninguém Mangão O Vasco aí no cor do pé se irrita Arrebita, arrebita, arrebita Eu quero ver ganhar os pontos do Marília Arrebita, arrebita, arrebita Mas Marília é pior do que Londrina Arrebita, arrebita Bacalhão, sua cabeça feita e pica Na Copa do Brasil, o golaço do Amido Vasco nunca vira, solta o rosa, vem Desquete vida virada, mas não ganha de ninguém Vasco nunca vira, solta o rosa, vem Mas não ganha de ninguém Vasco nunca vira, solta o rosa, vem Sua tristeza é profunda E não ganha de ninguém Vai de novo pra segunda Vai do pra nao Aaaaaaah!